Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera! Vamos continuar aqui com a nossa campanha Primeiro, vamos fazer paz com o Vigenegar Pegar um monte de overextension e tudo mais Na verdade, eu deveria fazer paz com o Mecklenburg primeiro Essa paz significa simplesmente forçar a religião Você tem duas províncias, né? Vou só forçar a religião e pedir, talvez, o Reprensions, e é isso Vou deixar grana com ele e tudo mais, e é isso, tchau Perfeito Forçando a religião aqui, eu simplesmente fiz ele Oh God, não consigo clicar em Ok Esse aqui voltou a ser católico, mas isso aqui é protestante, tá vendo? Isso aqui tá maravilhosamente ok Esse cara aqui tá com problemas Tá com 9 ainda Eu já forçei a religião em você, certo? Yep Agora eu posso declarar nossas guerras aqui embaixo Eu preciso de um líder aqui Pode ser você, não tem problema Seria interessante, talvez, conseguir declarar essa guerra aqui Mas ainda falta um tempo, né? Pra terminar de justificar aqui, tá ok Perfeito Eu não vou fazer isso aqui Eu vou fazer minha paz com o Vigenegar Mais rápido possível Rei Vigenegar Vamos fazer essa paz aqui Tchau, tchau pra você Tchau, passar bem Deveria ter pego os... Os fortes, talvez Mas é Vamos matar não Fazer um pra cá A gente pode ficar aqui Tá, e eu preciso... Minha corrupção tá crescendo agora Isso significa que eu tô perdendo muito dinheiro Mas, então, o que é isso? Eu posso clicar aqui Daqui a pouco a gente faz isso Na verdade, eu poderia fazer isso agora Então, dá Global Trade Power e tudo mais Ah, talvez Ok Eu preciso de um Eu preciso de um Deixa eu pensar, galera Eu preciso perder dois O jeito mais fácil É perder minha estabilidade Vamos perder a estabilidade, então Perder a estabilidade É isso Deixa eu colocar um líder aqui Pode ser você Vamos declarar a primeira guerra nesse cara Perfeito Aqui tem um Deixa eu ficar pra trás Perfeito E agora eu quero declarar a guerra em você Mano Isso aqui vai me dar Menos um apenas Ah, menos um não me adianta Preciso de menos que isso Resumo de estabilidade Vai me dar meio Certo? Acho que é um Um, um, um Não Vai retirar um Eu preciso perder dois de estabilidade Eu poderia simplesmente Trocar isso aqui, né? Isso aqui me dá Faz eu perder um de estabilidade, certo? Perfeito Zero E agora eu vou declarar uma guerra E quem vai ficar bravo comigo? Ninguém Ok Maravilhoso Perfeito Agora eu tenho exatos Mais dois E esse mais dois vai ativar a corte and counter, certo? Cadê? Corte and counter Ok Ok Ah, lindo Nunca fiquei tão feliz em ativar um evento na minha vida Perfeito, galera Maravilhoso Loom disaster Aquilo ali Só que ele não tá acelerado Se não me engano tem alguma forma de acelerar ele Deixa eu ver como que era Acho que era mais de 50 de absolutismo acelerava ele Tenho quase certeza disso Mas não vou gastar pontos, não Deixa essa coisa aí acontecendo O problema é que isso aqui vai demorar O progresso tá em dois Vai demorar cinquenta meses Algodos Cinquenta meses é muito pouco É É É É É muito Em trinta e dois Isso aqui ativa Trinta e dois Vai demorar demais Eu acho que eu não consigo colocar Cinquenta de absolutismo até lá Aliás, perdão Sessenta de absolutismo Vamos fazer restritment nesses caras Talvez você Perfeito Você, talvez E você, talvez Perfeito Quanto de absolutismo que eu fiquei? Cinquenta e sete Perfeito Talvez a gente consiga Colocar 60 de absolutismo Eu tenho quase Eu não posso fazer cor nisso aqui ainda também, né Só uma porcaria Você, por favor, vai precisar Protege esse lugar Perfeito É isso Tem isso aí Esse cara aqui tá se reparando Maravilhoso Enquanto tá tudo Mil maravilhosos aqui, galera É isso Essa guerra aqui Eu posso manter infinito Não Não tem problema nenhum Enquanto isso Eu posso continuar fabricando meus clãs aqui Daqui a pouco eu vou ter uma guerra grande a travar aqui Deixa eu colocar um líder aqui Pode ser Você aqui Perfeito Aqui embaixo Aqui embaixo eu gostaria de colocar Aquele cara de move speed Que é você, certo? Yep Movimento speed Perfeito Esse cara aqui Vai ser maravilhoso aqui E... Isso aqui tá ok Isso aqui tá ok Se a gente colocar um cara em você também Pode ser você Cara, eu... Não, não vou Você venha... Vai pra cá talvez Perfeito Além disso, galera Deixa eu gastar uma grana aqui Porque eu liberei um monte de slots aqui Pra construir mais algumas fábricas Tá vendo? Então eu liberei bons slots de fábricas Deixa eu construir esses caras E daqui a pouco esse dinheiro vai ser extremamente importante Perfeito Ok Grana investida com sucesso Daqui a pouco esse dinheiro de produção e tudo mais Vai ser extremamente necessário 96 de overextension Mais dois Isso aqui tá subindo rápido Perfeito Não posso perder mais o Alex Tens do que isso Vocês vão vir pra cá Vocês vão vir pra cá Tá, 6 de lá já terminou Ok Líder militar me deixou Outro líder militar me deixou E aí Deixa eu tirar esse cara daqui finalmente Cara, quantos líderes militares já deixaram? Um monte, né? Deixa eu rolar mais dois Consigo Ah, não quero rolar Falta você Preciso de um cara que Pode ser você Aí tem aqui Perfeito Eu tô sofrendo atrito aqui? Sério? De um cara um pouco com mais do que dois Pode ser você? Ou vou me inverter aqui apenas Pra cá Perfeito Esse cara aqui para de sofrer atrito, certo? Perfeito Ok Esse cara aqui ficou sem líder Tanto faz Eu preciso pegar os 60 De absolutismo primeiro Seria loucura Restreatment Restreatment Perfeito E aí? 59 Mais um Mais um Restreatment E tudo estará certo Grana Maravilhoso Você Ok 60 Perfeito Só acelera Não acelera Acelera Mais três Maravilhoso Tem que ativar aquilo ali Porque depois ele tem que ficar ativo Eu acho que 10 anos Se não me engano E depois de 10 anos Com ele ativo Nós temos muito menos Perfeito Ok Esses caras aqui terminaram Eu vou terminar Essa guerra aqui Não tem porque eu ficar com ela Na verdade Conselho de Lusiana Grana And rivalry E é isso Isso vai me dar Prestígio perfeito Tchau Essa outra guerra aqui Eu vou ficar com ela ativo Ficar com essa outra guerra aqui Ativo Vamos ver um pra cá É isso Cabu Como que é o nome daquilo ali? Cabuila What? É isso não é? Cabu Bom Que lugar é esse? Cabuila 200 setters lá Ou 50 de população Em Cu Cu Meia Tá Isso aqui Isso aqui Isso aqui parece interessante Ah Me diz 50 de população Ok Quanto mais população Aqui mais rápido Cresce Felíssimo de vez Me daria outra colônia Daqui a pouco Dinheiro vai ser um problema Então É melhor manter Dessa forma Eu não preciso Desse mercenário aqui Mais Eu mudei minha política Né E minha política agora Simplesmente não tem Uprising Não tem Uprising Isso aqui não é problema Então isso aqui Oh God Mais um cara me deixou Fala sério O cara do movimento speed O cara daqui Não What? Da onde então? O cara daqui? Não O cara What? Ah Não Foi meu líder naval Ok Ok Foi meu líder naval Menos mal Pagar por essa corrupção Aqui Tá sendo Bem caro Tudo bem A corrupção não tá aumentando muito Ok Pelo menos você não tá subindo Minha corrupção Seria interessante Ela não subir Mesmo Ok Ok Ah Falando nisso Eu preciso voltar Influenciar essas minhas nações Aqui Você já tá sendo influenciada Polônia Se não me engano Não Ok A Polônia é bem cara De influenciar E você também Perfeito Deixa eu ver se tem mais alguma Por aqui Castela Maybe Wow Tá bom Vamos influenciar esse cara aí E olha pra isso Tá Eu vou pegar isso aqui Pra ganhar o 2 Innovativeness Acho que vale a pena Eu poderia aumentar um pouco Meu Religious Unity Aqui também Pegando A minha ideia Mas eu acho que Esses dois Innovativeness aqui Vai valer um pouco Mais a pena Aquilo ali vai valer Um pouco mais a pena Hello there Bright Spark Que coisa é essa 50 Innovativeness Acho que eu nunca tinha feito isso Sério Boa Mais um achievement Pra gente Ok Ok Maravilhoso Isso aqui tá indo Bem rápido Agora Quanto que vai acontecer Deveria aparecer 31 Perfeito Aceleramos em um ano Não muito Você não tá transferindo Mais secret power pra mim Whatever Isso significa que eu posso Declarar guerra em você A gente vai ver Quem compensa mais Declarar guerra Vou declarar guerra em você Quem vai ver Frankfurt Ausk Salzburg E o Usberg Não Isso não é legal Ah Fala sério Por que que a Ausk Viria sempre Peraí Eu não sou líder Mais Sou Sim Sou Por que que a Alcia viria sempre Investir um pouco mais Aqui Ahm Eu não quero Declarar Eu não quero Guerriar contra a Ausk Se eu declarar em você Áustria Boêmia Usberg Nuremberg Se eu declarar Guerra contra Você Frankfurt Áustria Salzburg E Usberg Frankfurt É você Acho que é melhor Declarar guerra em você Porque Nuremberg Só se envolve Se eu declarar Guerra em você Certo Yep E depois eu posso Declarar guerra Em você Ah Não Você é melhor Guerra da Boêmia E daí Nuremberg E Ravensburg Que é esse cara E esse cara Vão se envolver Cadê E esse cara Vão se envolver E a guerra Vai ser só Contra a Boêmia E depois Eu posso declarar Guerra contra a Bavária Enfrentar meio mundo De gente Inclusive a Áustria Junto I don't know I don't know Ok pessoal A melhor call Aqui É declarar guerra Contra a Boêmia Primeiro mesmo Tá Porque De qualquer forma Eu vou ter que enfrentar A Áustria Mas eu posso Fazer um delay Aqui na Áustria E enfrentar ela depois Boêmia Iris Essa é a verdade Boêmia Iris Vou fazer Essas Seas Aqui Vem pra capital De uma vez Por todas Deixa meus amigos Deixa meu Enxame De vassalos Chegaram Não Não Polônia Não faça isso Vocês estão em Seas Modes Não Eu quero todos vocês Em ataque Modes Pronto É isso Vou fazer Essa Cinge Aqui Attack Mode Iris Não 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 Fica Não Fica aqui Junto comigo Não Que não vai Arrolar Quantos Exércitos A Boêmia Tem Não Muitos 10 Coitados Será que Eu consigo Forçar Religião Em você Eu consigo Yeah Baby Boa Porque era Uma das Coisas Que eu Deveria Ter Olhado Né Conseguia Forçar Religião Nesse Cara Isso Aqui Já caiu Perfeito Venha Pra Nuremberg Fazer Segui Rapidinho Ei Você Eu quero Força Religion Grana Ok Tchau Maravilhoso Então Você Agora É católico Maravilhoso Galera É A gente Tá bem Próximo A estabilizar Isso aqui Quantas cidades Não católicas Tem 6 eleitores Apenas Maravilhoso E eu vou tirar 3 agora Quer dizer Eu vou tirar Mais 2 Né Tirar mais 2 Dessa 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 Conta Não A volta É grande Aqui Vamos derrubar Praga Primeiro Depois Eu faço Essas 6 Aqui Ganhei 12 Pontos Uau Continuar Convertendo Coisas Aqui Sempre Possível Importante E Eu quero Continuar Fabricando Clans Aqui 35 Pontos Não é Não 40 Você Tá fazendo Clans Aqui Em Heaven Acho Que não Vale a Pena Meu Próximo Clans Na Verdade Deixa eu Galera Por incrível Que pareça Eu não preciso Fabricar Clans Mais Yey Ô boi Onde você Tá Indo O cara Vazou Lá Pra cima É Isso Ela Simplesmente Foi Polônia Se vira Lá Vai Você Consegue Que 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 Isso Ok Knights Fazendo Zoera Mano Ah ok Caiu com sucesso Consegui pegar Esse cara Acho Que Não É De fato Não Ok Se eu Vem pra Cá Se eu Vem pra Cá Terminar Essas Seis Aqui E Eu preciso Que isso Que Caia Também Uma vez Que isso Que Caia Eu Vou Conseguir Fazer Force Religion Aqui Tem um Mercador Livre Tem um Minim Deu Onde Eu Coloco Ele Talvez Aqui Também Tá fazendo Uma Grana Aqui Não Muito Aqui Já Tem Aqui Talvez Sete Do Ducatos Definitivamente Aqui Quero Até Ver Quanto Que Eu Vou Coletar Aqui Oito Ducatos Uau Deveria Estar Coletando Ali Já Há Muito Mais Tempo Que Isso Cara O Melhor É Ter Great Ward Aqui Ó Inclusive Great Ward Você Tá Em Débito Onde Great Ward Great Tá Em Você Ficou Meio Grilada Não Gostou Muito Pronto Ok E eles São Católicos Great Ward Católica É Isso Vocês Já Eram Reposicionar Esses Exércitos Vocês Talvez Viam Pra Cá Os Caras Aqui Também Viam Pra Cá A gente Vai Atacar A 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 Preciso Fazer Força Legion Em Você Força Legion E É Isso Grana É Não Quero Grana Não Só Força Legion Já Tá Ok Thank Nuremberg Católico E Free City Perfeito Você Já Consegue Ser Free City Não Ainda Why Dá Caramba E Agora O Próximo É Você Só Force Religion Consigo Fazer Release Nation Não Não Force Religion Apenas Ok Tchau Não Sei Se Ele Vai Se Manter Com Esse Force Religion Tá Mas Pelo Menos A Capital Deles É Católica Espero Que Eles Mantenham Não Sei Sinceramente Não Sei Se Eles Vão Mantém Mas O Force Religion Tá Aí Isso Significa Que A Maior Parte Do Império Agora É Católica Certo Seis Eleitores Ainda What Acabei De Forçar Mais Dois Quem Saiu Quem Deixou De Ser Em Cima Talvez Não Qual Exito Friesland Já Não Era Mesmo Burgundy Não Faz Parte Do Império Monferrato Não Faz Parte Do Império Nem Veneza Suíça Talvez Suíça Também Católica Aqui Quem é você Bavária Bavária Áustria E Friesland Esses Três Com Certeza Cadê Os Outros Três Galera Eu vou Encerrar Vou Até Procurar Esses Caras Espero Que Vocês Tenham Gostado Como Foi Muito Mais Compreende Ter Com Comigo Meu Nome É Um Ar Aquele Abraço E Até Mais Tchau Tchau